Nunca fui embora, mas posso dizer que é nós que tá de volta Real, euro, dólar, corra pelo certo, escreva sua história Onde o amor é forte, tudo tem valor e o povo tem memória Resistência ou morte, retida ali, jomba, nós na melhor forma Sério de corpo fechado, acelero cada vez mais rápido Rechevo meu cérebro nessa bandirinha, branco e hétero Ainda duvidam que eu seja o diabo? Eu tenho fundamento sem polimento, a fé não existe sem movimento Salvem os fiéis, mas queimem essas igrejas com os pastores dentro Odeio e play, corro pelo time inteiro, não me cansei Um por amor, dois por dinheiro, tenho minha lei Conquistei o meu respeito, eu não ganhei Fumando do bom, me preparo pra sorte Aqui minha posição não é pra bunda mole Fazendo cavão pelo bloco de nota Essa porra aqui não é pra truxa Mas amor, não quero que me confunda Vá hipnotizando pra sabudar Hoje é noite de lua Senta, senta, senta forte até flutuar Até flutuar Lua sobre o lua Tu vai ficar sem a Amo te ver gozar Amor, adeus Eu queria dinheiro Minha primeira atitude foi parar de trabalhar O homem livre se envolve com livros Culto ócio, vive de arte E não é de fazer mulheres chorar só de alegria Me deram a 10 e disseram, decido o jogo Juro decide o campeonato inteiro Dizer que Jungle é o criador É se mostrar pinóquio e não respeitar o carpinteiro Mano, mostre seu lado frágil Crie sua filha forte pra que entenda que seu corpo, suas regras Evite fracos de verdade que possam impor mentira do tipo Seu pescoço, minhas rédeas Gata vamos viajar o mundo, criar um novo, pensar em problemas pra solucionar Preta vamos viajar o mundo, pedir aos céus o que não temos coragem de desejar Afinal, depois do oceano, um novo mundo e pra viver o novo é necessário se matar Mina, vamos viajar o mundo, quem te botou nessa cabeça quer pecado prosperar Sem dom pra herói, ficar vivo pra não ser enterrado como escória Respeito eterno aos que partiram, mas me diga X, M ou J, Z, Beyoncé Quem fez mais história, entendam Não é uma simples vingança Isso é estratégia, esse é meu motivo Racistas baleados, porque pra cada um desses caras mortos E alguns dos nossos vivos Sempre na melhor fase igual gaúcho Me apelidaram crux, a fonte não seca Quer que eu sempre deixe ela molhada Em tempo de ódio e conservador Amar e mudar as coisas é luxo Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Diz o que quer de mim Você que sempre tem tanto pra pedir Uma mensagem de Deus Dizendo que vai desligar o mundo Também que virou ateu Na frente de uma câmera Dirão que isso é um absurdo Deuses nascem todos os dias mesmo E os melhores tem a pele preta E são assassinados todos os dias Pelos de pele clara Geralmente usando azul caneta Eu sinceramente estou muito cansado Minha alma velha já viu muitas gerações Abandonei minha juventude cedo Foi um golpe arriscado Pra tentar salvar a de milhões Assim como o mar É frente no céu Eu decidi revidar com o mesmo azul Um pedaço de papel Eu tenho muito amor pra dar e um filho pequeno Diz o que quer de mim Meu menino é um deus ateu Pois se em algum momento vai duvidar de si Diz o que quer de mim Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Hoje em dia Deus está teus Hoje em dia Deus está teus Deus espera tu Diz o que quer de mim Diz o que quer de mim Diz o que quer de mim